Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Caspong E nesse vídeo vamos experimentar mais um joguinho aqui, acabamos de baixar ele que é o Looney Tunes Mundo insano, tá? É um RPG A gente acabou de iniciar aqui, eu não joguei o jogo ainda, tá? Seguindo aquela mesma linha de jogos anteriores aqui, experimentando games do Android Baixando e jogando, beleza? Aqui tem um diálogo aqui Deixa eu aumentar um pouquinho o volume Aqui tem as aplicações básicas que tem no início dos jogos, tá? Seguindo não foi bom de tudo Lá que eu tenho meu re-atomizer em mão Simbub, aqui tem uma entrega para você Oh, meu Deus O que é isso? 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 Bom, aqui a gente cumpriu os objetivos e a gente vai coletar aqui as nossas recompensas. Vamos para o nível 2, continuar, rodar a roda, provavelmente vai vir algum prêmio aqui, vamos ver se é isso mesmo e tal. Mais uma batalha aqui, então vamos tentar quem vai atacar. Olha o Papa Legos, cara, mandando ver. Isso aí, agora a gente vai atacar ali o cachorro. O cachorro, na verdade, ele é inimigo do coiote, ele está do mesmo lado do coiote ali. Então vamos lá. Se bem que eu posso atacar, não posso. Eu achei que poderia atacar outros ali, mas eu não posso. Então vamos lá atacar o cachorro. O cachorro já era, agora tem o coiote e o Papa Legos. Eu gostei da animação que ele faz quando eles atacam, cara, achei da hora. Agora temos somente o Papa Legos. Já era também, pelo jeito. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente escolhe os jogadores. Por enquanto a gente tem três, vamos escolher os três que a gente pode escolher. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, já começaram me atacando já, mano. Mano velho, vamos lá. Vou atacar aqui com o perna longa, vamos dar uma cacetada da cabeça. Vamos lá. Vamos lá. pra joelinha galerinha pra quem gosta de rpg esse daqui é um jogo legal bacana de se jogar eu sinceramente eu não sou muito fã de rpg tá é eu gostei muito do rpg que eu joguei aqui o o sega heroes que é um rpg com base em puzzle daquelas pedrinhas você vai combinando as pedrinhas e conforme você vai acertando as combinações um personagem ataca eu achei bem interessante esse tipo de rpg tá agora nesse modo normal assim não sou muito fã não tá mas esse jogo aqui pra quem gosta eu entendo que é um jogo um jogo da hora um jogo bacana aqui ele pede a id vamos colocar aqui então né nossa colocar que nossa marca aqui personagem vamos lá você não deixou o seu like deixa aí o seu like tá e se inscreva no canal se você estiver aqui pela primeira vez você vai acompanhar novos vídeos tá novos jogos de android e novidades futuramente então não deixe de se inscrever aí no canal caso você esteja gostando aí do game play gostando do vídeo gostando aí do bate-papo nosso beleza galera então vamos lá vamos continuar aqui só restou o cachorro agora vamos dar um jeito nele já já por enquanto ainda tá fácil tá por enquanto ainda tá bem fácil imagino que quando a gente avançar um pouco mais vai dificultar um pouco opa apareceu algumas novidades aqui apareceu outros mundos para explorar entender o que é isso aqui bom não entendi muito mas vamos ver o que é tá aqui eu construo algumas algumas coisas que nem aqui eu construí o que um local de festa Acho que é isso Então essas casinhas aqui Deixa eu ver se é isso mesmo São os lugares que eu posso construir coisas Aqui é um Um buraco ali pra, sei lá Conseguir uma cenoura Sei lá o que é aquilo ali Aqui tem uma casa Vamos construir Vamos construir Tá Agora fiquei meio perdido aqui Deixa eu ver o que tem aqui Parece que tem algumas recompensas aqui Tá ganhando 200 moedas aqui Vou coletar Vamos ver Vamos entrar na Roma aqui pra ver Vamos lá Vamos até cá pra ver Aqui ele vai fazer o download aqui de alguma coisa Vamos jogar a última aqui pessoal Pra gente encerrar a gameplay Pra não ficar muito extenso Lembrando que você não deixou aquele like ainda Deixa aquele like Por gentileza E se estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Ah, velhinha agora Que eu percebi Levamos três estrelas Abrir Vou perder uma pedra Então não vou não Bom pessoal Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da gameplay Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nele Até mais Tchau 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 Tchau